Se você é do tipo que gosta de ter um telefone fixo, existem várias opções para escolher. Telefones com fio ou sem fio, tradicionais ou modernos. Aqui nós vamos mostrar alguns dos melhores e mais populares modelos. E lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão aqui na descrição do vídeo. Quarto lugar, telefone sem fio Elgin com identificador TSF-8001. Durabilidade da bateria e liberdade de mãos em qualquer parte da casa. Se você está procurando um telefone sem fio com Viva Voz, a Panasonic tem a opção certa para você. O telefone possui uma tela grande e um teclado iluminado, para facilitar a utilização em ambientes com pouca iluminação. É ideal para quem tem problemas de visão ou precisa de uma boa visualização. Ele vem com ótimos recursos, como bloqueador de chamadas, modo ecológico inteligente, seis níveis de som ou opção em mudo, Viva Voz e uma agenda com até 50 nomes. Além disso, a bateria dura até 144 horas em stand-by e 10 horas de uso. A recarga dura apenas 7 horas e o alcance fora da base é de até 50 metros. Esse aparelho é uma ótima escolha, pois é eficiente, prático e ocupa pouco espaço. Terceiro lugar, telefone sem fio com secretária eletrônica Panasonic. Perfeito para espaços maiores e duração prolongada. Com o telefone sem fio Panasonic, você terá todas as facilidades para o seu dia a dia. Seu teclado possui iluminação na cor âmbar, permitindo que você visualize o visor de 1,6 polegadas mesmo no escuro. Além disso, é possível expandi-lo com até seis monofones, possuindo funções como conferência, intercomunicação, transferência de chamadas para outro ramal e secretária eletrônica. A bateria tem duração aproximada de 10 horas em conversação e seis dias em stand-by, com alcance de 300 metros em ambiente aberto e 50 metros em ambiente fechado. Para ajudar a economizar energia, o telefone conta com a tecnologia do modo ecológico. E o melhor de tudo, armazene até 50 contatos na sua agenda. Use o viva-voz e bloqueador de chamadas. Com o telefone sem fio Panasonic, você tem tudo o que precisa para a sua rotina. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades. E dê o like, dessa forma você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Segundo lugar, telefone sem fio Panasonic com ID Chamadas Preto. Nunca mais perca seu aparelho com a função Localizar Monofone. Esse telefone sem fio é ideal para quem procura por praticidade e design elegante. Seu diferencial é o localizador do monofone, que com um simples toque no botão na base, permite que você localize o aparelho. Além disso, você pode contar com a função Visor para identificar quem está ligando, alarme avançado, emissão zero ativada, flash e agenda com 20 nomes, além de mais de 15 idiomas de configuração. Sua bateria dura 200 horas em modo de espera e até 10 horas em tempo de conversação, com alcance de até 300 metros em ambiente aberto. Experimente essa tecnologia moderna e surpreenda-se. Em primeiro lugar, temos o telefone digital sem fio Motorola branco com ID, tecnologia multirramal e aparelho bivolt sem ponto final. Descubra o telefone perfeito para você. Ele tem grandes funcionalidades e inovações. Sua tela e teclado possuem iluminação em azul para uso em locais com pouca luminosidade. Algumas teclas essenciais possuem destaque com outras cores. Ele também vem com identificador de chamadas, viva voz e agenda para até 20 nomes. Tecnologia multirramal digital para adicionar até 5 ramais e 13 idiomas. Português, espanhol e inglês. É bivolt e tem uma bateria que dura até 10 horas em conversação e 100 horas em standby. Alcança até 50 metros externo e 300 metros interno. Conheça esse telefone incrível. Vimos neste vídeo as principais vantagens de ter o telefone sem fio em casa ou no escritório. Com ele, você tem um número e um aparelho exclusivo, que oferece comodidade e inúmeras funções para facilitar sua vida. Um investimento que vale a pena para quem deseja manter contato com quem precisa. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir nosso outro vídeo sobre...